E aí, torcedor? Tudo verde com vocês? Caramba, hoje tá verde, mas hoje tá muito verde. Estamos na final do campeonato paulista. Confesso pra vocês, gente, que a minha desconfiança era muito grande. Antes do jogo eu estava com muito medo mesmo, né, com medo das parmeradas. Mas, como eu falei pra vocês naquele vídeo que eu fiz um desabafo, eu falei, gente, eu não tenho problema nenhum de vir aqui e de elogiar a postura do Palmeiras quando joga bem. E hoje, pra mim, eu posso falar que foi um dos melhores jogos, o melhor jogo do ano? Pra mim foi. Hoje eu vi o Palmeiras muito bem do começo, praticamente até o final. Vou comentar sobre isso, né, aí ao longo do vídeo. Mas o Palmeiras entrou amassando, o Palmeiras entrou querendo fazer gol. Há cinco minutos já de jogo, o Rony quase fez um gol, né, de cabeça. Depois o Rony, aos sete minutos, quase outro gol dele de novo. Passes do Gabriel Menino. Gabriel Menino, gente, que barbaridade, velho. Eu fico perguntando por que esse menino não entrou antes pra ser titular do Palmeiras ali. Ele, a dupla, Patrick de Paula, pra mim, nunca mais deve sair do Palmeiras. Assim, gostei demais. Até porque o Patrick de Paula, o Pogue Paula, entendedores entenderão, deve ser titular absoluto no Palmeiras, né. Uma dupla que eles já vinham jogando, assim, no sub-20 do Palmeiras. Então, querendo ou não, eles têm um entrosamento, né. Você vê que foi muito bom. Apesar de... A hora que eu vi a escalação, eu falei, nossa, Ramires de novo. Mas, assim, eu acho que ao todo foi bem, né. Eu não posso aqui vir aqui e falar, não, não deu certo. Ramires com o Patrick de Paula, com o Gabriel Menino. Eu gostei demais porque o Lucha, assim, ao meu ver, o Lucha colocou o Gabriel Menino ali mais solto, né. Armando jogadas. E ele saiu muito bem, gente. Ele deixou várias vezes o Rony na cara do gol. Por infelicidade, Rony, não sei, gente. Não consegue fazer o gol, né. Mas, também, não posso descartar, falar que hoje ele foi péssimo. Não acho que ele foi tão péssimo, assim, né. Sei lá, às vezes, parece que falta um pouquinho de sorte mesmo. Eu acho que é sorte. Porque, gente, a cabeçada ali do Rony, pra mim, teria sido o gol. Depois o Rony tentou de novo, dois minutos depois, quase, né. Eu acho que, pra mim, assim, o jogador que está me deixando um pouquinho triste, porque eu até comentei com ele, com vocês, né. Era um jogador que estava sendo o artilheiro do Palmeiras, que é o Willian, que eu não consigo entender o que aconteceu com o Willian, gente. O Willian que vinha muito bem no começo do ano, né, jogando muito, fazendo muitos gols. Não sei se é a posição, não sei se ele tá sentindo falta do Dudu. Não sei, gente. Eu sei que o Willian tá deixando a desejar. Inclusive, hoje ele errou muitos gols. Gols que ele não erraria nunca. Então, tipo, vi muita gente reclamando mesmo dele, falando o que será que aconteceu com o Willian. Eu, particularmente, gosto do Willian demais. Mas, se não tá dando pro cara, infelizmente, tem que sentar no banco, né. Talvez seria aí a hora de utilizar o Wesley, o Angulo, né. A gente vai comentar sobre as substituições do Palmeiras também. Mas, gente, de começo, de primeiro tempo, eu posso dizer que foi um primeiro tempo que me deixou feliz. Olha, fazia tempo que eu não vi o Palmeiras jogar 45 minutos, tentando o tempo todo. Eu acho que só no finalzinho aí que o... Acho que foi o quê? Uma ou duas bolas, né, de chutes ao gol da Ponte Preta no primeiro tempo, eu estou dizendo. Então, basicamente, o Palmeiras atacou. O Palmeiras, mesmo fazendo gol, o Palmeiras queria mais gols. E isso me deixa mais feliz e mais aliviada. Somos nós, agora, na final contra o Corinthians. É uma mistura de sentimentos, gente. Porque eu fico feliz. E, lógico, ao mesmo tempo, eu fico apreensiva. Porque 2018 foi logo aí, né. A gente fica pensando. Mas, eu vou pensar positivo. Eu vou pensar que o Palmeiras vai pegar o Corinthians. Eu duvido que o jogador do Palmeiras não esteja pensando. Poxa, nós temos aí a oportunidade de vingar 2018, né. De mostrar para o torcedor. Lembra que eu falei no último vídeo que o jogador do Palmeiras estava apenas nas mãos deles, né. Eles seriam quem entrar dentro de campo, bater no peito e falar para o torcedor do Palmeiras. Pode deixar comigo aqui que eu resolvo. E foi isso que eu vi hoje do time do Palmeiras. Eu vi mesmo um Palmeiras que queria vencer. Gente, faz tempo que eu não elogio dessa forma o Palmeiras. Eu vi um Palmeiras que queria mesmo, sabe. Que mesmo ganhando, queria fazer um, dois, três gols. Depois das substituições. Que algumas substituições que eu não entendi aí no segundo tempo. Né, inclusive, logo no comecinho, aos cinco minutos do segundo tempo, o Everton fez uma defesa. Né, a Ponte estava ali querendo gostar do jogo. Mas o Palmeiras acordou de novo. E aí, depois das substituições que eu vi o Palmeiras, parecia que o Lucha ali fez umas substituições que estava chamando o time da Ponte. Inclusive, o Lucha colocou o Bruno Henrique, Zé Rafael, o Gustavo Scarpa. Ele colocou o Lucas Lima e colocou o Luan também, né. Meu Deus do céu, por falta de meio campo, ele colocou o todo. Só faltou ali o Zé Rafael, né. Não sei como o Zé Rafael hoje não entrou. Então, assim, nas substituições, eu achei... Talvez eu não teria feito. Tudo bem que o Gabriel Menino saiu que parece que sentiu um pouquinho. O Felipe Melo também, também estava com o segundo cartão amarelo também. Então, acredito que tenha sido o motivo. Também eu vi que parece que ele sentiu. Eu não entendi ele ter colocado o Bruno Henrique, porque pra mim o Bruno Henrique não é mais titular do Palmeiras. E o Lucas Lima no lugar do Rony. Eu teria colocado ou Wesley ou Angulo, né. Parece que até o Angulo estava ali... Parece que estava fazendo aquecimento. Parece que estava próximo a entrar. E de última hora o Lucha mudou e acabou colocando o Lucas Lima. Eu não teria colocado o Lucas Lima. Elogios também, lembrei agora, para Diogo Barbosa e Marcos Rocha, gente. Foram jogadores hoje que eu vi sendo realmente laterais do Palmeiras. Os laterais, uns laterais assim que a gente pode exaltar. Eu que sou muito crítica ao Diogo Barbosa, ao Marcos Rocha. Eu vi o Marcos Rocha ali fazendo uma finta. Eu falei, caramba, é o Marcos Rocha mesmo? Então, eu posso elogiar esses dois jogadores que foram bem. Foram bem, né. É uns laterais que eu fico contestando aqui o tempo todo. Lógico, eu acredito que a hora que eu vim a voltar vai ser o titular do Palmeiras. Acredito até que ele já esteja disponível contra o Corinthians. Mas é assim, gente. Nós estamos na final. E basicamente esse foi o jogo, né, do Palmeiras aí. Primeiro e segundo tempo. Eu acho que assim, gente. Eu acho que se o Palmeiras jogar da forma que jogou hoje contra a ponte. O Palmeiras jogar contra o Corinthians. Corinthians. Nós seremos campeões. Gente, se o Palmeiras jogar dessa forma. Eu venho aqui. Eu assino que nós seremos campeões. Gente, eu não vou fazer uma aposta aqui porque... Melhor não, né. Mas se o Palmeiras jogar dessa forma. Porque se o Palmeiras tivesse jogado dessa forma, gente. Contra o Água Santa. Contra o Santo André. Até mesmo contra o Corinthians. Nós tínhamos ganhado o Corinthians. Nós não tínhamos sofrido contra o Água Santa. Nem contra o Santo André. Por isso que eu falo pra vocês, gente. Eu repito mil vezes aqui. O Palmeiras tem jogadores bons. O Palmeiras tem jogadores... Talvez vocês podem me dizer. Ah, é que o Lucha agora tá testando. Tá encaixando o time do Palmeiras ali. Mas o Palmeiras tem jogadores tecnicamente bons, gente. O que basta é eles darem a vida. E contra o Corinthians vai ser isso. É sangue nos olhos, gente. Porque o time que tava aí pra cair... Até assistiu o jogo hoje deles contra o Mirasol. Pra mim, por sorte, de novo, eles passaram. O frangasso do goleiro. Mas é um time que tem sorte. Nós temos que contar não com a sorte, mas com o futebol. Com sangue. Com raça. Eu quero ver o time do Palmeiras amassando o Corinthians. Eu quero ver o time do Palmeiras jogando pra cima. Deixando sangue dentro de campo. Jogador do Palmeiras, pensa. Eu não sei se vocês me assistem. Não sei. Não sei. Mas pensem. Vocês têm a chance. Tá na mão de vocês de vingar. Né? Aí o tão recente... A tão recente vergonha aqui de 2018. Vocês têm a oportunidade de entrar dentro de campo. De arrebentar com o Corinthians. De ganhar essa final. De trazer mais um título pro Lucha. Pro Palmeiras. Pro torcedor do Palmeiras ter mais confiança em vocês. Então tipo... Meu. Tá na mão de vocês. E... Ai meu Deus do céu. Gente. Eu tô ansiosa. Eu tô nervosa. Confesso pra vocês que eu sou nervosa. Antes do jogo eu estava com medo. Mas é isso, gente. Eu acho que basicamente... É o que eu falei pra vocês. O Palmeiras entrando nessa fórum. Nós temos chances. Muitas chances de ganhar do Corinthians. O Gustavo Scarpa perdeu uma oportunidade aí no finalzinho também. Uma bola na trave, né? E... Gente. Deixo a opinião de vocês. Tá? É... Hoje realmente eu estou feliz. Eu tenho... A crítica que eu tinha pra fazer... Assim é... É só mesmo as substituições. Que pra mim... Sei lá. Eu teria feito diferente. Como eu disse pra vocês. Teria dado a oportunidade pros outros dois. E não. Pra quem entrou. Mas basicamente eu gostei do time do Palmeiras hoje. Comparado aos últimos jogos. Comparado aos jogos que nós tivemos nesse ano de 2020. Que não foram muitos, né? Mas... Dá pra gente tirar aí... É... Uma boa impressão do jogo de hoje. E que o Palmeiras entra dessa mesma forma contra o Corinthians. É só dar a vida, amigo. É só jogar. Meu Deus do céu. Que nós teremos oportunidades agora. Nós já vingamos a ponte de 2017. Inclusive eu estava naquele jogo de 2017. Estava no de 2018 também. Inclusive no jogo de 2018. Quando nós perdemos e tal. Eu fiquei pensando. Falei... Poxa, vai demorar agora pra ter um Palmeiras e Corinthians novamente, né? Mas gente, não demorou. Tá aí, ó. Dois anos depois nós estamos de novo numa final com o Corinthians. E agora é a vez do Palmeiras de dar a vida. Gente... Eu acredito. Tá? Eu acredito que o time do Palmeiras vai entrar em campo. E vai fazer o torcedor do Palmeiras feliz. Eu confesso pra vocês que eu estava apreensiva, com medo. Mas eu disse. Se a postura do Palmeiras for a mesma de hoje. Nós temos grandes chances de trazer esse Paulista pra casa. Vamos torcer, torcedora? Durante a semana eu venho trazer informações do Palmeiras pra vocês. Espero que vocês estejam felizes tanto quanto eu. Espero que eu não tenha esquecido de falar nada também aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Se vemos aí com mais informações do Palmeiras. E... Avante palestra! Obrigado.